Ok? Para quem não me conhece, meu nome é Dimas Pacheco, atualmente como diamante expert na empresa Bonifica. Fizemos um ano agora, no dia 24 de fevereiro, um ano de negócios, estamos um bebê ainda nesse projeto. Estamos muito, mas muito animados, muito motivados com tudo que está acontecendo na nossa vida, na vida das pessoas ao nosso redor, as nossas equipes, as pessoas estão crescendo muito em todas as regiões, do Brasil. A gente está muito feliz com esse crescimento. Eu iniciei nesse projeto em um momento onde eu estava vivenciando um determinado inverno financeiro, mas não estava eu procurando a oportunidade naquele momento. Eu estava em uma outra empresa e já há quase sete anos naquela empresa, a minha equipe, a base, não estava ganhando dinheiro. Então, eu pedi a Deus que abrisse uma porta, de alguma forma, para a minha equipe crescer. Porque é muito ruim a gente convidar as pessoas, chamar a gente para um negócio e só algumas pessoas terem resultado. É muito chato. E a empresa que nós trabalhávamos, ela no início tinha um plano bom, depois resolveram colocar uma trava e dificultou. E eu procurei muitas oportunidades, eu olhei para muitos negócios, até que eu estava dando um tempo, em janeiro de 2023, no final do mês eu estava lavando o carro aqui na garagem de casa, bati o meu joelho no engate. E é uma história engraçada, que eu machuquei o meu joelho e não estava conseguindo andar. Fiquei quase um mês impossibilitado de dirigir, de fazer as minhas coisas. A minha esposa precisava me ajudar, dirigir, fazer as correrias. Até que em um determinado dia, eu pensei assim, eu vou olhar na internet, eu vou ver se eu encontro uma solução, algo que seja natural, para melhorar essa questão do meu joelho, porque não posso ficar assim. E assim eu fiz, fiz uma pesquisa. Eu fui muito feliz, porque na primeira pesquisa que eu fiz, eu deparei com um dos produtos que eu irei falar hoje aqui, durante essa apresentação. E aquilo me impactou muito pelos depoimentos que eu ouvia, pessoas saindo de cadeira de rodas, pessoas abandonando moletas, pessoas que andavam arrastando, voltando a andar. Eu achava que era um exagero aquilo que eu estava assistindo. E comecei a pesquisar profundamente sobre esse produto. E até que eu criei coragem, eu falei, eu vou comprar esse produto, porque é uma que não é tão caro, e depois que, se eu não comprar, não vou saber se vai me fazer bem. E quando eu fui comprar, eu percebi que eu precisava fazer um cadastro. E pensei, poxa, se eu vou ter que fazer um cadastro, aqui tem uma oportunidade de negócio. Foi quando eu fui pesquisar sobre o plano de carreira. Eu fiquei impactado, quando eu vi que o plano aqui tem o foco na base. É exatamente a dor que eu estava buscando resolver na minha equipe, no meu negócio. E tive acesso a um patrocinador, a pessoa que me apoia até o dia de hoje, uma pessoa incrível, que é o Cássio Marcondes. Me cadastrei, adquiri o kit. O Cássio me deu toda a orientação, quais são os produtos que eu deveria começar. Então, adquiri ali um pacote de produtos. Chegando o meu produto, comecei a consumir. Em apenas três dias de consumo, esse produto, esse produto aqui, Bonivita, resolveu o meu problema. Esse produto é incrível, tá? Nós vamos falar mais sobre os produtos durante a nossa apresentação. Então, eu me desliguei da empresa que eu estava, foquei aqui nesse negócio 100%, e nós estamos, assim, impactados com o resultado, não somente o nosso, financeiramente, mas também o resultado das pessoas que nós estamos convidando, que as pessoas que estão focadas, que estão todas crescendo a passos longos nesse projeto. Bonifica é uma empresa extraordinária, que veio para mudar a vida das pessoas, com um negócio extremamente simples, mas que funciona. Um negócio extremamente simples, mas que tem uma possibilidade de crescimento gigantesca. Nós estamos diante de um negócio que nós estamos atraindo grandes lideranças do Brasil todo, pessoas que têm vasta experiência no segmento de marketing de relacionamento, estão procurando a empresa, porque realmente estão entendendo a dimensão desse negócio. Nós estamos falando de uma empresa onde o produto, a linha de produto, todos os produtos são um grande diferencial desse negócio. O plano de carreira, ele é simples, é um plano destravado, é um plano que qualquer pessoa entende esse plano, não tem dificuldade em falar do plano, mas é um plano que é focado 100% na base. Quero desejar boa tarde a todos que estão chegando aqui, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, fique conosco até o final dessa apresentação, nós vamos falar de estratégia de crescimento para quem já está no negócio, e os convidados, se tiverem dúvidas também, no final dessa apresentação nós vamos responder todas as suas dúvidas, tá bom? Bonífica é o nome da nossa empresa, saúde física e financeira para transformar sua vida, tá? Bonífica, ela tem uma missão de levar saúde e bem-estar pelas famílias da terra. E nós já começamos essa apresentação com uma pergunta, você consegue viver bem, viajar, curtir a família, trabalhar, ganhar dinheiro sem saúde? Certamente não, não é? Certamente para a gente gozar de todos esses benefícios, que é viajar, curtir a família, ganhar dinheiro, nós precisamos de ter saúde, qualquer coisa. Vou desenvolver um trabalho social, eu vou trabalhar na igreja, vou trabalhar na obra de Deus, eu vou fazer alguma coisa, eu preciso de saúde, é necessário. Então, nós trabalhamos com esse foco, né? Melhorar a nossa saúde primeiro, para depois a gente poder ajudar as pessoas, né? Nós sabemos que quando a gente vai fazer uma viagem de avião, nós temos ali uma instrução com as comissárias, onde elas dizem, em caso de acidente, você tira o oxigênio, coloca em você, depois ajuda o próximo. Então, isso nos ensina muito, né? Para a nossa vida. Então, vamos cuidar a cada um de nós, vamos cuidar da nossa saúde e vamos também ajudar as pessoas a melhorar a saúde delas. A definição de saúde pela OMS, quem puder fechar os áudios, eu agradeço, tá bom? A definição de saúde pela OMS é gozar de saúde, significa não padecer de enfermidade, estar em harmonia consigo mesmo e com o meio. Em 1947, a Organização Mundial da Saúde definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não apenas ausência de doença. Olha que interessante. Quem é Bonifica? Quem somos nós? Nós somos uma empresa que fabrica produtos para a saúde, promove qualidade de vida, bem-estar e motivação. com um negócio também que gera excelente saúde financeira. Então, Bonifica é uma empresa que traz um completo, ela completa tudo aquilo que nós precisamos para a gente ser saudável em todas as áreas. Nós temos nove pilares para apresentar para vocês. A Bonifica é fundamentada em pilares. O primeiro pilar são os nossos fundadores, os presidentes de Bonifica. Nós temos aqui os empresários que são industriais e bem-sucedidos, com conhecimento e equipe de gestão. Tem pessoas que orientam, pessoas que são experientes nesse segmento de marketing e relacionamento, orientando os nossos presidentes. O presidente Durvalino Ricardo é esse simpático senhor com a gravatinha laranja. Ele já vem da terceira geração de fabricante de produtos naturais. E o senhor Durvalino, ele abriu a sua primeira empresa há 28 anos atrás. Então, não é uma empresa que nasceu hoje. Ela já existe há 28 anos e são seis grandes fábricas. Não é seis pequenas fábricas, são seis fábricas gigantes em Goiânia. Temos uma sede administrativa com mais de 1.200 metros quadrados. A empresa nem sempre, Bonifica, nem sempre foi grande. Ela começou em uma salinha de 40 metros, com a gestão do presidente Mike. Em três anos, a empresa expandiu em crescimento. E todos que estão aqui estão convidados a ir à Goiânia a conhecer toda a estrutura da empresa. Estão convidados a ir conhecer a sede, convidados a ir conhecer os presidentes, que são presidentes acessíveis. Eles não se escondem. Eles não ficam atrás de uma mesa, escondidos. Eles são pessoas acessíveis que atendem pessoas. O dia que vocês forem à Goiânia, vocês vão ficar impressionados. O senhor Durvalino tem o prazer de te acompanhar nas fábricas, te acompanhar, mostrar o polo industrial, onde está sendo construído um novo polo industrial, com uma construção com mais de 15 mil metros, onde vai ser acoplado todas as fábricas. Então, o que nós temos aqui para apresentar para o mercado é algo já mais visto dentro dessa indústria de marcas de relacionamento. Nós temos ainda, que eu já falei aqui, o pilar das fábricas, que são próprias, e a logística, que é todo um cuidado com a própria empresa, utilizando aí de estratégias como núcleos, que estão espalhados por todo o Brasil. Já são mais de 350 franquias, e a empresa está padronizando essas franquias a partir de agora. Tivemos a notícia agora extraordinária, agora há pouco, que a empresa já está trabalhando um site institucional, onde nós vamos ter uma presença forte na mídia, para a gente poder mostrar para as pessoas quem somos, de fato, quem é realmente Bonifica, porque as pessoas ainda não conhecem. Apesar da nossa empresa ter toda essa história, ter toda essa estrutura, quando nós iniciamos em Bonifica, há um ano atrás, a empresa tinha 5 mil cadastros. Hoje, 42 mil em média, com 28 a 30 mil ativos. Então, nós nem começamos ainda. O nosso negócio está dando os primeiros passos agora, você está chegando aqui para construir histórias juntos. Daqui a cinco, seis anos, você vai contar a história e vai dizer, nossa, lembra quando nós começamos? Lembra quando a empresa só tinha 40 mil cadastros? Então, é disso que nós estamos falando. E você tem a oportunidade de iniciar nesse projeto. Nós temos produtos de alta qualidade, que funcionam e que as pessoas desejam e necessitam. São produtos de primeira linha. Eu sempre digo que empresas de marcas de relacionamento, normalmente, elas têm um ou dois produtos que eles chamam de produto estrela. Bonifica, ela tem uma constelação. Todos os produtos que você olhar do portfólio, eles têm um benefício, vai trazer vários benefícios extraordinários para a saúde. Nós vamos conversar um pouco aqui sobre os produtos e você vai entender sobre isso. Um detalhe muito importante é o nosso plano de negócio. Um plano sustentável, inteligente, que gera resultados financeiros. Pensa bem, é um plano que tem o foco na base. Quem é base? Base são as pessoas novas, as pessoas que estão iniciando no projeto, as pessoas que estão dando os primeiros passos. Porque se a sua base não está bem, não está crescendo, você, como líder, não vai ter crescimento. Então, isso é sensacional. Nós temos também um potencial de mercado para ganhar o mundo. Tanto é que hoje nós já estamos em alguns países. A nossa própria equipe já está em seis países, consumindo produto, indicando pessoas. Bonifica já tem pessoas graduadas em outros países. Isso é maravilhoso. O sexto pilar é a capacitação. O sistema de treinamento eficaz, que gera retenção, motivação, qualificação e resultados. Nós temos uma plataforma da própria empresa, onde está sendo inserido materiais, está sendo inserido ferramentas para o seu crescimento, para o seu conhecimento, como vídeos, treinamentos ativos. Mas também existem líderes, assim como nós, que nos preocupamos com treinamento das pessoas, em capacitar pessoas online, presencial. Nós estamos começando a viajar pelo país todo para poder fazer treinamentos, eventos presenciais. Nós estivemos em Maringá na semana passada. Já temos evento marcado agora para o mês de março, aqui na região. Já temos evento marcado lá na Bahia, para o mês de abril. E a agenda já está começando a ficar fechada. Hoje, o Cássio está lá no Mato Grosso, fazendo atendimento para equipes. E nós estamos ajudando pessoas para que as pessoas avançarem. Acho que tem um áudio que está dando um pouquinho de ruído. Se vocês puderem fechar, pessoal, eu super agradeço, tá bom? Você vai seguir também. Deixa eu ver aqui. Acho que está dando um ruído aqui. Eu vou fechar todos os áudios. E aí, no final, se vocês tiverem perguntas, vocês fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Só para a gente manter aqui o nosso raciocínio. Muito bem. Preço adequado. Como nós somos fábricas, nós temos o melhor preço. Nossos produtos não são terceirizados. Como existem muitas empresas que compram produtos, terceirizam produtos e dizem que é uma empresa própria, que tem produtos próprios. Pode até ter um nome próprio. Pode até gerar um nome e colocar no rótulo, mas é terceirizado. Bonifica, ela só não fabrica matéria-prima, porque não tem como. Ela só não fabrica embalagens, mas todo o produto é fabricado pela própria empresa. Então, isso é maravilhoso. Temos um controle, não é? O oitavo pilar é a ética. Princípios éticos que norteiam o nosso negócio com código de conduta, lisura e transparência empresarial. Isso é forte. O nono pilar é o posicionamento geográfico. Centro logístico no coração do Brasil. Então, Goiânia é um centro onde existem muitas transportadoras por conta da grande produtividade que existe ali em confecção. Então, são transportadoras, ônibus, transporte aéreo. Então, nós estamos nesse local e os produtos chegam rápido no Brasil todo. E nós temos aqui alguns geradores de doença. Eu preciso dizer para você que Bonifica, ela tem o seu próprio centro de desenvolvimento de novos produtos, onde nós temos farmacêuticos responsáveis, temos engenheiros de alimentos, temos nutricionista, e temos uma experiência há mais de 100 anos, através de geração que vem passando, de geração em geração, esse on-how, através do seu Durvalino, que tem uma experiência incrível dentro desse segmento, que ele passa também dentro do centro de desenvolvimento de novos produtos. E em cima dessas necessidades, que é poluição, produtos químicos, álcool e fumo, estilo de vida, má alimentação, em cima de tudo isso, são desenvolvidos produtos para auxiliar pessoas a melhorar a sua saúde. Eu sempre digo que a poluição, mesmo que a gente não queira, a gente vai estar sendo vítima dela. Basta a gente sair nas ruas, trânsito, e você vai ter problema com poluição. Produtos químicos não tem como a gente evitar. Quem pinta a casa já sabe que está inalando química. Álcool e fumo, nem precisamos dizer. Estilo de vida, má alimentação, as pessoas se alimentam para saciar a fome, e não para nutrir. Estresse, sedentarismo, fator psicológico, tudo isso causa muita enfermidade. E aí nós temos aqui uma tela, que eu gosto muito de falar dessa tela, porque ela nos alerta a melhorar a nossa qualidade de vida. Olha só, sem saúde você não trabalha, sem saúde você não produz riqueza, sem saúde você não faz atividade física, sem saúde você não curte a família, você não aproveita os amigos e nem viaja. E aí, nesse momento, eu quero te despertar para isso. Olha para a câmera. Você já tomou quanto de água hoje? A importância de você tomar água, de se nutrir, a importância de uma atividade física, a importância de você cuidar de você, você cuidar da sua saúde. Isso é fundamental, porque se você já não cuida tomando água, que é o básico, fazendo uma pequena caminhada, 30, 40 minutos, nem que seja no teu condomínio, isso já melhora a tua saúde muito. E quando você traz isso como uma cultura para você e para a sua família, você vai estar evitando doenças graves, doenças que estão matando no Brasil, por exemplo, doenças cardiovasculares, mata muito, já morreram, só em 2023, morreram mais de 300 mil pessoas vítimas de doenças cardiovasculares, câncer é outra doença que mata muito, doenças respiratórias, diabetes e doenças endocrínicas e metabólicas, doenças associadas ao fígado e ao aparelho digestivo, tudo isso está matando muita gente, não é? E nós podemos prevenir de muitas enfermidades se a gente cuidar da nossa saúde através do que eu já falei, tomando água, procurando alimentar com alimento mais saudável, procurando fazer uma atividade física e podendo complementar o que está faltando no nosso alimento que é pobre e nutrientes, a gente pode completar com uma suplementação. E nós temos produtos incríveis, como, que são produtos com fórmulas exclusivas, com alto controle de qualidade, com princípios ativos puros, testados cientificamente, aprovados por todos os órgãos governamentais, tá? Então, os nossos produtos, eles têm 100% de pureza, 100% natural. Eu vou começar falando aqui sobre as nossas bebidas funcionais. O primeiro produto que eu irei falar é esse aqui, chá medida única. Estou mostrando aqui na câmera. Esse chá, ele é extraordinário. Ele é um chá misto de hibisco, limão, maçã, maracujá azedo, amora, com gengibre, cúrcuma e canela. A principal função desse produto é fazer uma limpeza no organismo. Ele tira todas as toxinas, todas as impurezas e vai jogar para fora. É muito comum você começar a consumir o chá medida única. Você fazendo isso de 5 a 7 dias, tomando 1 litro de chá por dia, você já vai perceber que você já vai começar a perder as roupas que estão grandes. Você já vai começar a eliminar peso. Mas, é um peso que muitas das vezes está um acúmulo de fezes, né? O nosso organismo, ele pode acumular até 9 quilos de fezes e isso é muito ruim. Isso pode proliferar, pode causar tumores, pode causar até uma diverticulite, pode causar um câncer. Na apresentação de ontem, nós rodamos o vídeo, está gravado, está lá no YouTube, né? Sobre isso, mostrando, durante a apresentação, como que funciona o intestino por dentro. É algo terrível de se ver. Então, é importante cuidar do nosso intestino. Muitas das vezes, nós cuidamos, né? É do nosso corpo, da nossa aparência. Nós tomamos banhos todos os dias, escovamos os dentes, usamos um shampoo, né? Usamos um bom perfume, um desodorante. E por dentro de nós, que é onde começa a nossa saúde, a gente não cuida nunca. Então, fica aí a dica. Comece a cuidar do teu organismo. O teu organismo estando limpinho, tudo que você ingerir, as tuas células vão absorver e você vai ter 100% de resultado. Seja na tua alimentação, seja nos suplementos alimentares que você vai consumir, você vai ter 100% de resultado. Temos ainda chá Folhas da Terra, que é um chá diurético. Ele foi desenvolvido pensando nas pessoas que desejam proteger o teu rim, não é? O nosso rim, ele precisa funcionar bem, né? E nós precisamos de protetores, precisamos de produtos que vão auxiliar. Esse chá é incrível. Além disso, ele ajuda também a regularizar o intestino, entre outros benefícios. gota laranja, ele é um chá com laranja-mouro, ele foi desenvolvido para emagrecimento. Quem você conhece que já tentou de tudo para emagrecer e não consegue? Aqui nós temos uma linha de produtos que vai ajudar as pessoas a emagrecer sem a necessidade de passar fome, sem a necessidade de passar horas e horas e horas na academia por conta do emagrecimento. Pode passar, mas por outros motivos, não por emagrecer, porque os nossos produtos são 100% funcionais. Amargo Max, ele é um chá amargo, protege o nosso rim, protege o nosso fígado, perdão. Então, imagina, você come alguma coisa, está com a má digestão, rapidamente você toma 30 gotas do Amargo Max e você já vai ter o benefício, o resultado. Você pode consumir o Amargo Max também quando você está com azia. Enfim, todos esses probleminhas associados ao fígado. Temos uma linha de shakes, eu tenho uma aqui em minhas mãos, hoje gravei um vídeo, os produtos estão na mesa, olha só. Shake com 10 minerais, com 12 vitaminas e 20 gramas de proteína. Olha só a tabela nutricional, olha para a câmera. A mais rica tabela nutricional que você possa imaginar está nesse produto. Nenhum shake do mercado tem 20 gramas de proteína. Nós temos 4 sabores de shakes, nós temos o bone shake de morango, o green coffee que é o café cremoso, esse que está em minhas mãos, morango com, é morango, banana com açaí e também de churros. Os nossos shakes, eles vêm, essa embalagem, ele vem com 600 gramas e ele rende 20 porções. Agora, pasmem, você vende um produto como esse, 20 refeições por 110 reais para cliente final, olha o preço dos produtos. Como eu disse, somos fábricas. Detalhe, você que está sendo convidado para conhecer esse negócio, você vai se associar e paga só a metade, 55 reais por 20 refeições. É incrível, pessoal, o preço dos produtos. Temos o café oriental que controla a diabetes, que ajuda também no emagrecimento. Temos o capucine que ativa a memória, é ótimo para ajudar as pessoas para treinar, vai para a academia, para potencializar ainda mais o seu treino. Nós temos uma linha de suplementos alimentares, uma abordagem holística para o bem-estar, onde nós temos o Medida Única Cápsula. Por incrível que pareça, tem o mesmo nome do chá Medida Única, mas é porque ele trabalha em junção para emagrecimento. Você vai tomar o chá e vai tomar a cápsula. A cápsula você toma duas vezes ao dia apenas, 30 minutos antes do almoço, 30 minutos antes do jantar. com esse kit, chá Medida Única, mais cápsula Medida Única, você vai eliminar de 2 a 8 quilos por mês. Gente, quem está aqui assistindo a essa apresentação é porque é empreendedor. O mercado do emagrecimento no Brasil está em alta. Mais da metade da população está acima do peso. Olha o mercado que nós temos aí para atender. Olha a demanda, ela é gigante. Se você quiser fazer dinheiro, você faz todos os dias com vendas de produtos para emagrecimento. emagrecimento. Temos colágeno. Não tem como falar de emagrecimento e não falar de colágeno, porque vai ficar para você, para não ficar flacidez. Então, precisa cuidar também da pele. Então, nós temos o melhor colágeno, um colágeno que contém ácido hialurônico, as pessoas aplicam na clínica, contém MSN na composição, contém colágeno do tipo 2. Então, vai cuidar de dentro para fora e de fora para dentro, pessoal. só por ele conter MSN, ele distribui colágeno por todo o corpo, ele também vai auxiliar na lubrificação e regeneração de cartilagens. O que é isso, Dimas? Já viu aquelas pessoas que viram o pescoço, estrala tudo, ringe? Eu tinha esse problema e agora, graças a Deus, não tenho mais. Então, os produtos me libertaram disso, porque o MSN, ele trabalha na lubrificação e regeneração de cartilagem. Já viu aquela questão de a cartilagem se desgasta, aí o osso, ele entra em contato com o osso e significa dores, né? E agora você tem um produto que vai te auxiliar. Temos o Coens 10, ele é um complexo vitamínico com várias vitaminas para reforçar o teu sistema imunológico, vai melhorar a tua visão. hoje eu uso óculos ainda para perto, mas eu hoje mesmo eu estava observando, né? Porque eu tenho um problema com uma mancha que ela, sabe, ela fica uns vultos e está diminuindo, pessoal, consumindo o Coens 10 e o óleo de abacate, né? Então, eu já estou enxergando um pouco sem precisar de óculos. Ainda preciso, mas eu posso até baixar o grau se eu quiser. Então, esse produto, essa linha, ela é extraordinária, tá? Extraordinária. Óleo de abacate ozonizado, ele contém ômega 3, ele contém vitamina D, ele é um óleo ozonizado em cápsula, proporciona mais de 236 benefícios para a saúde, pessoal. E olha que incrível, tem gente aqui, entre nós, né? Pessoas da nossa equipe, não sei se você está hoje aqui na sala, e consumindo óleo de abacate, pessoas que acordavam muitas vezes à noite, até 20 vezes para ir ao banheiro, homens, com a próstata aumentada, em uma semana, consumindo óleo de abacate ozonizado, resolveu o problema. Gente, não tem preço, não, não é? Pessoas que, com a diabetes totalmente alterada, com o óleo de abacate, controlou a diabetes, entre vários outros benefícios, pessoas que livraram-se de uma cirurgia no olho, na vista, com o óleo de abacate, resolveu o problema. Aí você vai me dizer, isso é milagre? Não, isso aqui é pureza, é produto natural, é pesquisa. Como eu disse, a empresa tem o seu próprio centro de desenvolvimento de novos produtos, pessoas que estão pesquisando o tempo todo. Ah, e uma informação importante, hoje, no nosso portfólio em Bonifica, nós temos cerca de 50 produtos, pouco mais, só que as fábricas, elas fabricam mais de 500. Por que não estão todos aqui ainda? Porque estão passando pela Anvisa, para liberar, em breve, tudo que você quiser sobre produtos naturais, nós vamos ter aqui. Tudo que você imaginar, só que os melhores produtos. E não precisa procurar, porque as fábricas já fazem de tudo que você imagina, e já está passando pela Anvisa. Temos o Mais Mulher, que é um suplemento alimentar, que foi desenvolvido pensando nelas, para regularizar hormônio, para regularizar fluxo menstrual, para dar energia, dar disposição, aumentar a libido. Só agora eu falei de cinco benefícios. Temos o Alfa Homem, para eles, para dar energia, dar disposição, regularizar a circulação, também ajuda no tratamento de difunção erétil. É comprovado o que estou falando. Nós temos testemunhos de pessoas que na primeira cápsula já funcionou o produto, já deu resultado. Nós temos o Bonivita, esse produto aqui, pessoal, ele abre portas. Não é um carro-chefe, como eu falei, Bonifica, ela tem uma constelação, todos os produtos são incríveis, mas esse produto aqui, ele abre portas. Aqui nós temos um produto que vai trazer para você todos os nutrientes que você precisa para as suas articulações funcionarem melhor. Você vai poder ter flexibilidade, você vai poder andar, você vai poder fazer as coisas que você não está conseguindo quando você está com dores, porque ele ajuda a eliminar as dores. Não é remédio, é um suplemento alimentar. Então, você vai consumir apenas uma cápsula por dia desse produto e vai resolver problemas, vai ajudar. Você vai ajudar pessoas. Nós temos milhares de depoimentos de pessoas que estavam com fibrilomagia, pessoas que estavam praticamente entrevadas e elas voltaram a se locomover utilizando esse produto. todas as pessoas, todos os líderes, todos os consultores que já estão em Bonifica têm alguma história para contar com esse produto. Se não foi com ele, é com alguém que ele atendeu, é com um amigo, é com alguém em casa, mas ele tem uma história para contar. Isso é fato. Temos o Inspiring, o nome já disse, respiração, inspiração, ele vem para ajudar a fortalecer o pulmão. Foi desenvolvido depois daquele problema que as pessoas foram convidadas para ficarem em casa, não é? Aquele problema que as pessoas estavam morrendo lá na fila do hospital com falta de oxigênio. Pois é, esse produto ajuda. Ele foi desenvolvido para ajudar a prevenção dessas doenças vegetativas, incluindo a COVID-19. Ele é um poderoso antioxidante, tá? E ele vai te proporcionar inúmeros benefícios para a tua saúde, para o teu pulmão, para a tua respiração, para o teu sistema imunológico em um modo completo. Produto extraordinário, basta consumir uma cápsula por semana, uma só. O alfa também, para o homem, é só uma cápsula por semana. Não devemos confundir, ok? Temos também a nossa linha de sopas. A Boni Sopa, ela veio para te trazer todos os nutrientes que o seu corpo necessita, com muito sabor e com uma maior comodidade. Nós temos o sabor de bacon com feijão e calabresa com pimenta. As nossas sopas, elas são nutritivas, tá? Não é uma sopa, só uma sopa. Não é um alimento pobre em nutrientes. Aqui, para você ter uma ideia, tem até colágeno na composição. Então, você vai estar ingerindo uma sopa e está trabalhando o rejuvenescimento, está trabalhando a articulação, as juntas. Então, todos os produtos que você olhar aqui, você vai ver que é pensando na tua saúde. Temos aqui o Seiva Neves, agora há pouco estava falando sobre ele antes dessa apresentação, né? Eu coloco três gotinhas, quatro gotinhas aqui na minha água e eu estou trabalhando aqui e tomando o Seiva Neves. É maravilhoso. Ele é um anti-inflamatório natural, tá? Ele tem um sabor muito agradável, é óleo de copaíba e canela. E assim, ele trabalha, ele desinflama tudo no teu corpo, tá? Se tiver algum tipo de inflamação, interno ou externo, ele é ótimo também para melhorar as articulações e vários benefícios que ele proporciona para a saúde. Depois, pesquise sobre óleo de copaíba e canela e você vai ficar impressionado com o que esse produto faz e o preço dele é muito acessível. Temos o Bonimit, que é um outro óleo essencial de menta piperita, é excelente para você fazer uma inalação, é excelente para você fazer uma massagem quando está com aquela gripe, com dores de enxaqueca, esse tipo de problema, ele vai resolver imediatamente entre vários outros benefícios que ele proporciona para a saúde, tá? Você pode colocar ele, por exemplo, num difusor de ambiente, para você ficar respirando aí esse aroma que é muito agradável, pode colocar uma gotinha no travesseiro e esse óleo essencial é simplesmente surreal. Calme Live é um calmante natural, o nome já disse, nós já tivemos depoimentos de pessoas até com o princípio de depressão que veio a resolver o problema. Pessoas estressadas, pessoas nervosas, então devem tomar o Calme Live. E uma dica para quem vai trabalhar com gestão de peso, você pode ajudar as pessoas a eliminar o estresse, as pessoas ansiosas, pessoas ansiosas têm tendência a engordar, então nós temos o produto para tranquilizar. Max Ozonio é um óleo ozonizado de girassol com mais de 236 benefícios para a saúde, picada de inseto, queimadura, cicatrizar, ferimento, queda de cabelo, herpes e por aí vai. São vários benefícios que esse produto proporciona com resultados comprovados. Melatonina é o hormônio do sono. Quem você conhece que não dorme bem, quem você conhece que às vezes até incomoda a família porque precisa levantar muitas vezes à noite porque não dorme, não tem culpa e a melatonina é o hormônio do sono de uma a quatro gotinhas por noite vai resolver o problema e a pessoa vai ter uma noite de sono reparadora. Temos uma linha de tecnologia para o corpo, produtos magnéticos e com infravermelho longo, o magnetismo ele já é testado, já é comprovado, é uma tecnologia japonesa, então vai ajudar as pessoas a melhorarem dores articulares, vai ajudar pessoas a melhorarem o seu equilíbrio, pessoas que têm problemas com labinitite, pessoas que sofreram um AVC, às vezes não conseguem mover os seus braços, olha só, não tire a minha pulseira por nada e olha gente, é uma joia, é uma pulseira muito bonita, uma pulseirona linda mesmo com aço escovado e corino, também nós temos a de silicone, nós temos as paunilhas que está dando o que falar, está vendendo muito porque as pessoas começam a consumir e elas indicam outras pessoas, começam a usar e elas indicam outras pessoas, só uma dica, quando você for comprar paunilha, pensa o número do teu calçado, porque ela é por número, tá bom? Temos também um benefício na paunilha, cada pontinho desse que você vê nessa imagem é um benefício que ela vai trazer para o teu corpo, tá? Então ela é muito benéfica, pessoas que trabalham em pé o dia todo, pessoas que dirigem, que sentem aquelas dores na perna, cãibra, deve usar as paunilhas, tá bom? Temos ainda a cinta para redução de medida e temos o colete para reparar a postura. Aí nós temos uma linha corporal, uma linha para beleza, para você cuidar da tua pele. Aliás, a pele é o maior órgão do nosso corpo e falando aqui comercialmente, as mulheres são as que mais cuidam da sua pele, todas as mulheres normalmente têm um cosmético na sua bolsa, então esse mercado é multimilionário. Então aqui nós temos o que há de melhor, o que a natureza melhor pode nos oferecer. A nossa linha, nós temos óleo de rosa mosqueta com o ácido alurônico, então olha que legal, você tem o ácido alurônico no colágeno, é tenise, e você tem o ácido alurônico aqui nessa linha também. Então você tem sabonete facial, você tem óleo de rosa mosqueta, você tem o cero, você tem ainda um pó dental com carvão ativado, para fazer um clareamento nos dentes. Seguindo nessa linha de cuidados pessoais, nós temos sabonete com babatimão, 100% natural, ele é adrestigente, ele é excelente para fazer a barba, para cicatrizar um ferimento, para tomar um banho, como sabonete íntimo, para tudo, tá? Até para tirar oleosidade, ele é excelente. Temos o nosso açafrão, o gel de açafrão com pimenta negra, ele é um gel para massagem, que faz um alívio imediato em qualquer região que estiver dolorosa, imediatamente você vai sentir que vai melhorar. Nós temos também uma máscara negra, para você fazer uma limpeza de pele, retirar cravos inteiros, nós ainda temos o nosso gel exterminador para massagem, para dores, aquele cansaço. Temos uma linha de perfumaria, os nossos perfumes são com 50 ml, com uma embalagem muito legal, muito bacana, como você pode ver aí na foto, é essa, a mesma embalagem está aqui, são as fragrâncias mais desejadas do mundo, que nós temos aqui. Seis fragrâncias femininas e seis masculinos, olha, aqui eu tenho a feminino, quem não conhece pode olhar aqui na câmera, tá bom? Essa mesma que eu vou te apresentar aqui na foto, nós temos ela aqui e nós temos a masculino também, que são as fragrâncias mais desejadas do mundo, 50 ml, com a fixação de até 10 horas, 10 ou 12 horas, dependendo da tonalidade da pele e um perfume para pessoas exigentes, com certeza. Ok? A Bonifica também tem dois perfumes que são exclusivos, desenvolvimento próprio, tá? De 15 ml, um masculino e um feminino. Muito bem, falei aqui rapidamente sobre os produtos, né? Até mesmo porque nós estamos aqui para falar de uma oportunidade de negócio, você conectando ao sistema, você vai ter dias aqui que é só treinamento de produtos, você vai poder aprender detalhes sobre os produtos, ok? Mas, nós temos um plano de negócio, esses produtos, você, certamente, durante a nossa conversa, você pensou em alguém ou em alguém da tua família ou em você mesmo, eu fui falando e você foi lembrando, é fato isso, com todas as pessoas acontecem. E o primeiro grande benefício que você terá em Bonifica é você comprar diretamente da fábrica com 50% de desconto, é isso mesmo, você tem um desconto de 50%, por exemplo, esse chá, ele custa 60 reais, para você vai ser 30, esse produto, Bonivita, ele vem com 30 cápsulas, ele vai sair para o mercado por 150 reais, ou seja, 5 reais por dia, para você, vai sair por 2,50 por dia, 75 reais o pote, ok? Então, o shake, um Bonishake, eu já falei, é 110 reais no catálogo, para você, 55, perfume, você vai vender ele por 120, vai pagar só 60, todos os nossos produtos, você paga a metade do preço, então, a primeira forma de ganho é essa, eu sei que tem produtos aqui que você já compra, você já compra no mercado sabonete, você já compra perfume, você já compra hidratantes, cremes, então, você vai comprar do teu negócio e fazer economia, só que, detalhe, se você resolver vender, se você gosta de trabalhar com vendas, você tem 100% de lucro, porque você tem o preço de catálogo, que é com 100% de lucro em cima desse preço que você paga, e quando você indica pessoas para fazer o mesmo que você está fazendo, comprar diretamente da fábrica, para consumo ou revenda, você também tem ganhos, primeiro, você tem ganho no próprio kit inicial, o kit inicial, ele vem com três produtos, é 72 reais, eu já falo já, para você entender, o cadastro, ele é gratuito, e aí você já tem ganhos em cinco gerações, na indicação desse kit, e aí você, todas as vezes que as pessoas compram produtos para elas consumirem, ou revender, você recebe um percentual aqui, agora, você que é do mercado de multinível, preste bastante atenção, esse plano, ele não tem travas, esse plano não tem lacumas, esse plano não tem pegadinhas, você recebe em 14 níveis, de profundidade, aqui no linear, sem trava nenhuma, olha só, primeiro nível, é o teu filho empresarial, para quem não é do mercado, não vai entender o que é nível, nível mesmo que geração, quem você indica, é o teu filho, o teu filho indicou um, ele é o teu neto, o teu neto indicou outro, ele é o teu bisneto, então a empresa paga, em 14 níveis de profundidade, sem trava, sem pegadinhas, e com compressão dinâmica, se de repente, você indica só uma pessoa, e essa pessoa deslancha, ela vai lá e cadastra 10, aquelas 10 cadastram, outras 10, as outras mais 10, e você só cadastrou uma, você então recebe, uma bonificação, em 14 níveis de profundidade, sobre as compras, de todas as pessoas, para sempre, enquanto elas comprarem, você vai estar recebendo, não precisa se qualificar, a nada, 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 não tem trava nenhuma, o único requisito, é você fazer, uma ativação mensal, de apenas, 120 reais, em produtos, com 50% de desconto, é muito simples, fazer esse negócio, agora, detalhe, mais importante ainda, além de você estar recebendo, em dinheiro, bonificação, você também, a empresa pega, desses produtos, que eu estou te apresentando, né, 24,75% do valor, desses produtos, são, devolve aqui, em 14 níveis, para as equipes, ok, e aí, todas essas compras, vai gerar um volume, de dinheiro, então, esse volume, de dinheiro, né, em cima desse, dessas compras, a empresa vai pegar, cada 2,50, que as pessoas colocarem, é de compra, dentro da empresa, né, foi para o cofre da empresa, ah, o shake custou 55 reais, ah, o Bonivita custou 75 reais, ok, a empresa vai pegar, cada 2,50 reais, vai transformar em um ponto, não é porcentagem, a pontuação, não é percentual, sobre os 24,75%, é sobre o valor real, do produto pessoal, isso é muito forte, eu quero que você, atenta para esse negócio, enxerga, a dimensão, desse projeto, isso é muito grande, porque, pontos na bonífica, perceba, é só para graduar, o teu ganho, já está aqui no residual, mas você vai receber pontos, de algo que você, já está recebendo dinheiro, você recebe de novo, tá, em pontos, como eu disse, o único requisito, é eu estar ativo, com 120 reais por mês, para eu ter direito, a receber todas as bonificações, temos o acelerador 30D, é o aproveitamento, da pontuação para a base, no primeiro mês, exemplo, vai começar um ciclo, agora no dia, primeiro de março, então, mês de março, eu faço uma pontuação, X, não vai zerar minha pontuação, porque eu ainda sou base, base, é todos aqueles, que ainda não se qualificaram, diamante, tá, então, todos são considerados base, a empresa pensa na base, então, aproveita a pontuação, em dois meses, em ciclo, janeiro e fevereiro, é um ciclo, está encerrando agora, o ciclo, março e abril, abre outro ciclo, maio e junho, será outro ciclo, então, sempre nós temos o acelerador 30D, para você graduar mais rápido, então, a pontuação, ela junta, ok? E temos o bônus PIN, o bônus PIN, ele tem a verdade, na verdade, dois PINs, dois ganhos, bônus PIN qualificação, e bônus PIN de graduação mensal em dinheiro, imagina aquele prêmio, que você ouviu algum líder, né, falar, olha, aqui na minha empresa, você ganha um cruzeiro, olha, aqui na minha empresa, você ganha um carro, bonifica paga em dinheiro vivo, os prêmios, vivo, e detalhe, não é só para líderes, prêmios aqui, é para todos, consultores, líderes, né, top líderes, todos aqui recebem prêmios, é, é, por meritocracia, de acordo ao teu PIN, você vai recebendo prêmios, né, nós temos aqui, o bônus PIN rotativo, isso significa, que você alcançou, um determinado nível, um determinado PIN, e você decide, se você quer receber já o dinheiro, ou se você quer acumular, para avançar mais um nível, avançar mais um PIN, isso é extraordinário, olha que legal, pessoal, outra forma de ganho aqui, extraordinária, quando você indica uma pessoa na bonífica, e essa pessoa se qualifica a diamante, você recebe 500 reais, é isso mesmo, e você não precisa ser graduado a nada, você indicou uma pessoa, ele é diamante, 500 é seu, e olha que legal, indicou dois, é mil, indicou três, é mil e 500, indicou quatro, que bateu diamante, é dois mil, 500 reais por cada pessoa que você indicar, e ela se qualificar a diamante, sem você precisar ser graduado a nada, agora, eu quero que você olhe para a tela, preste bastante atenção, na nossa tabela de premiação, olha que incrível, como eu disse, como eu disse, o valor real desses produtos, nós compramos, transforma em pontos, cada 2 a 50 movimentado, vale um ponto, então, se você pegar 950 pontos, você indica três pessoas, vai distribuir em três pessoas, esses 950 pontos, e você então é graduado a empreendedor, e já recebe um prêmio de 100 reais, esse é o primeiro nível com graduação, ok? É empreendedor, aí, você tem o segundo nível, que é o sênior, 2.450 pontos, 200 reais, eu preciso explicar para você aqui, sobre VME, volume máximo por equipe, ok? Qual que é o volume máximo por equipe, para um empreendedor, o que é volume máximo por equipe, para quem não conhece o mercado? Exemplo, eu tenho uma pessoa que eu indiquei, ele indicou outras pessoas, ele é uma das equipes, então, se essa equipe está fazendo mil pontos, para essa graduação de empreendedor, que é o primeiro PIN, eu utilizo 450 pontos, ok? Então, qual que é a dica? É você indicar mais de três, três é a regra, mas eu posso indicar seis, eu posso indicar 12, ok? Para distribuir pontos, e assim eu crescer mais rápido, ok? Então, é isso, então, VME significa que eu utilizo 450 pontos por equipe, para o primeiro PIN, ok? Para o segundo PIN, eu tenho uma pontuação de 2.450 pontos, e o VME aumenta para 1.125 pontos. Aí eu tenho o Diamante Expert, ou perdão, o Expert, que é um prêmio, que é uma pontuação de 7.250 pontos, e o prêmio é de 700 reais. O Interpriser é 1.300 reais de prêmio, e a pontuação é de 14.750 pontos. Temos aqui o Diamante, que é 27.500 pontos, e o prêmio é de 4.000 reais. Eu quero que vocês entendam assim, o Diamante, o primeiro nível, que é o empreendedor, você pode solicitar o resgate dele, todas as vezes que você qualificar, e requalificar, até 10 vezes dentro do período de 60 dias. 10 vezes. Eu não preciso, não é um prêmio mensal, ele é rotativo. Eu vou lá, eu zero a pontuação e pego o meu dinheiro. Aí a minha equipe vai lá, faz mais movimento, eu subi de novo, eu graduei, eu posso ir lá e pegar de novo. Durante 10 vezes dentro do período de qualificação. O Sênio, durante 5 vezes. O Expert, durante 3 vezes. O Interpris, acima, uma vez, ok? Bom, Diamante, R$ 4.000, é o prêmio. E interessante que o VME do Diamante é 16 mil pontos. Você com duas equipes, você consegue se qualificar de Diamante. É muito simples, ok? Diamante Expert, o prêmio é de R$ 12.000, e a pontuação é de 60 mil pontos. Hoje eu me encontro nesse nível, tá? Nesse pin aqui, de Diamante Expert. Mês que vem, vamos trabalhar forte para qualificar o Diamante Global. Já estou aqui diante de vocês, contando qual é a minha meta para o mês de março, tá bom? Aí nós temos aqui, Diamante Global, que é R$ 24.000,00 de prêmio. Nós temos o Empresarial Diamond, que é R$ 34.000,00 o prêmio. Nós temos o Imperial Bonific, R$ 60.000,00 o prêmio. Majestic, que é R$ 130.000,00 o prêmio. E temos o Presidencial, que é R$ 250.000,00 o prêmio. Agora, preste bastante atenção. Nós já temos na empresa uma pessoa que é Imperial Bonific, com R$ 60.000,00, tá? É o Ariel do Neiva, ele é o número um da empresa. Nós temos três pessoas que são Empresarial Diamond, inclusive o meu patrocinador, o Cássio, está como Empresarial Diamond, por enquanto. Nós temos Global, Alguns, eu não sei quantos, mas são vários, que já tem. Tem diversos experts, inclusive eu. Diamantes, nós temos mais de 100 já na empresa, pessoal. Mais de 100 diamantes que estão pegando esse prêmio de R$ 4.000,00. Para quem é do mercado e gosta de saber qual é a média de ganho de um diamante, a média de ganho de um diamante aqui em Bonifica é de R$ 5.000,00 a R$ 7.000,00, R$ 5.000,00 a R$ 8.000,00, em média, tá? De ganho de um diamante. Então, paga muito bem. E nós já temos mais de 100. Nós temos centenas de enterprises, nós temos centenas de experts, nós temos milhares de senos, nós temos milhares de empreendedores, milhares e milhares. Então, o nosso negócio está acelerado. Você também tem a possibilidade de abrir uma franquia na sua cidade e você receber um percentual de ganho nos produtos, na distribuição dos produtos, mesmo que as pessoas que estão comprando não fazem parte da sua equipe. Você pode investir em uma franquia e ganhar até 22,5% nos produtos, ok? Aqui é o kit inicial, não significa que você receberá esses produtos que estão aqui, eles são rotativos, tá? De repente, no núcleo que você vai pedir, está com outro produto ou com esse, pode mudar, tá bom? Mas o investimento é R$ 72,00 para você ter acesso a toda essa estrutura e usufruir de todas essas formas de ganhos, tá bom? Esses produtos que você recebe já é com 50% de desconto, tem mais essa também, ok? Pessoal, aqui é uma estratégia, não faz parte do plano de carreira, mas eu sempre mostro um caminho, né? Que é exatamente o que nós fazemos com a nossa equipe, por isso nós estamos crescendo tanto. Nós somos hoje uma das equipes que mais cresce no Brasil, nós somos uma das maiores equipes do Brasil por conta das estratégias que nós trabalhamos, né? Eu digo, a nossa equipe, ela é uma equipe bastante olhada, né? Pela empresa, graças a Deus, porque a gente é muito focado em treinamento e ajudar as pessoas a crescerem. Então, nessa estratégia, você tem aqui uma simulação e o que nós aconselhamos para você é que você tenha produtos para você consumir, para você demonstrar e para você revender, ok? Então, exemplo, se você adquire mil reais em produtos, entrar para o negócio é 72, isso aqui é opcional, ok? Você adquirindo mil reais em produtos, você vai fazer dois mil. Se você adquirir quinhentos reais em produtos, você vai fazer mil, porque é 100% de lucro. Se você adquirir duzentos e cinquenta reais em produtos, você vai fazer quinhentos, ok? E o que nós indicamos? Do produto que você separa para você consumir, isso aqui é do meu consumo, eu demonstro para as pessoas, eu vou lá, eu faço uma degustação de um shake, a pessoa, ela está sem conseguir ir no banheiro, eu vou servir para ela chá, para regularizar o intestino dela, ela está sentindo dor, eu vou doar para ela três ou quatro cápsulas de Bonivita, para ela conhecer o produto, eu vou comprar um perfume, eu vou borrifar um perfume nela, para ela sentir a fragrância do perfume, isso é do meu próprio produto, ok? Aí eu tenho produto para eu vender também, então eu vou fazer dinheiro com o meu negócio e quando eu estou vendendo, quando eu estou demonstrando, automaticamente vai aparecer pessoas interessadas a desenvolver o trabalho junto comigo, então eu ganho duas vezes, eu ganho quando eu vendo e eu ganho abrindo novas parcerias de negócio, ok? E aí é interessante, porque se você entendeu aqui a apresentação, nós temos aqui a pontuação onde 2,50 movimentados em produtos valem um ponto, atribuído em 14 níveis de profundidade, então olha que legal, você então, tendo aqui uma visão de 500 reais em produtos, só 500, que vai dar 200 pontos, cada 2,50 vale um ponto, então por sua vez 500 reais vai valer 200 pontos, você então comprou 500 reais e indicou seis pessoas a fazer o mesmo, você vai ter 1.400 pontos, automaticamente você bateu a empreendedor, automaticamente, e aí você duplica isso, ensina isso para esses cinco fazer o mesmo, vai lá e treina mais cinco pessoas, abra o seu, abra esse ensinamento e esse acompanhamento bem próximo, em três níveis, você fez, você cadastrou seis, você acompanhou os seis a cadastrar os deles e foi em três níveis, você bate diamante, chegando ao diamante expert, pessoal, em três níveis apenas, só isso, esse é o trabalho para você crescer rápido, é simples, tem segredo nenhum, tá, é simples, totalmente simples, e assim, eu digo para vocês, fazer vendas de mil reais em produtos no mês aqui não é nada, quem já está no negócio aqui há um bom tempo já sabe, tá, não é nada vender mil reais, não é nada comprar 500 reais em produto, mas isso é opcional aí para cada um, tá bom? Pessoal, então a apresentação foi essa, tá, vou liberar aqui o microfone, caso tenha ficado alguma dúvida, nós estamos aqui à disposição para esclarecer a todos vocês, quero parabenizar mais uma vez aí a cada um de vocês que participaram, e estou aberto aqui também para as perguntas, nós temos convidado aqui na sala, se tiver pergunta, pode ficar à vontade, que nós vamos esclarecer aí todas elas, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.